A Dizzy de Ribeirão apreendeu mais de 30 quilos de maconha. A droga estava enterrada no terreno no Complexo Ribeirão Verde. Segundo os policiais, durante a operação também foi apreendido no bairro Ipiranga um revólver calibre .38 com numeração raspada e seis munições de uma outra arma. Até o momento, ninguém foi preso.